Fala galera, aqui é o canal da Lari Blue Ghost No vídeo de hoje a gente vai fazer a atualização da carvena do Doro World Chegou E também vou fazer o quinto episódio aqui pro meu canal do Youtube Então vamos lá galerinha Eu vou falar uma coisa bem interessante galera Eu vou falar uma coisinha pra vocês Uma coisa muito boa que chegou pro meu time de Doro Eu vou mostrar o bichinho Que é aquele do Ito GC Deixa eu mostrar É um, é dois, é três e já Olha o meu bichinho que eu ganhei galera Olha o bicho que eu ganhei no jogo Meu Deus O meu primeiro mítico chegou Cara é o meu primeiro mítico do jogo no Doro World Galera Finalmente eu tenho ele cara O meu precioso chegou pro meu time de Doro World Cara Finalmente Mano Finalmente eu consegui ele Cara E também consegui a skin de Páscoa do Dorbo Do Dorbo 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 Bordo né Bordo E não Dorbo Bom E também eu acabei de evoluir O meu Wisp Cara Evolui Mas ele tá pouco fraquinho Cara Mas veja que eu vou equipar o Frozen Porque o bicho é muito fortão Muito forte Então o problema é que o meu Glub é um pouquinho Tem uns poder ruins Mas não tem problema É só aí Vamos na caverna então galera Vamos na caverna Vamos na caverna Uau Tá Vamos lá Vamos lá Vamos jogo Deixa que eu vou Deixa que eu vou tirar a música Vou tirar a música Olha que música top Deixa eu tirar a música O que que tá acontecendo? Quem é esse bicho? Ah é aquele Dorbo Que eu queria Mas os criadores Nem vou lançar um Dorbo Místico Místico Novo Deixa eu ver a lista dos bicho Eita Olha quem vai vir É esse bichinho Vamos capturar ele Eita peixe Eu vou ver Ah vou ver os bicho Aquele dessa caverna Tá não tem aquele Que isso? Parece o O branch do Tower Heroes Esse daqui Parece o branch do Tower Heroes Vamos pegar os bicho Vamos pegar a desgraça dos bicho Cry So Carlos Vamos lá Tem um novo Tem uma nova cor Vão pegar a gente Acima esse bicho Que já tá na roleta Eles vão pegar ele Dando os 20 tron Oxi Eita Só quer matar meus bicho Pega o Bite Eita Ele quer matar meus bicho Pegar ele Pega essa pocaria Pega essa miseria Pega o miseria Pega o miseria Miseria dele Acabamos de pegar Acabamos de pegar Vamos fazer um time completo Meus bicho Eu queria aquele Aquela baratinha Baratinha Aquela Barata Aquela baratinha Aquela barata Aquela Barata Olha o bicho Cré Toma uns Vou Vou pegar Bandente E voltar Pra essa Eu vou Dar Pra essa Pronto Agora eu tô pobre Agora eu vou Ter que fazer Mais Eita Sai daína Eu só quero Comprar A pacaria Da Gold De cá Fui Pra pegar Os bicho Olha lá Tem Tem ela Aqui Oxi O que é Não Que frusco Gê É Eu vou Doce O bicho O que eu faço Vou Chamar O Glub Deixa Eu Vou O Negócio No Glub Vou Ver Esse Negócio Ele É De Boiso Rai Cadê Esse Não Me Gona Ele É Desse Da Kika Art Tem que ser Comenta Tem que ser Comenta Alcoó E Bones Ah Vamos pegar Ele Vamos pegar O Glub Vamos chamar O Glub Glub Venha cá Vamos chamar Ele Tu quer Mascar Meu Médico Né Vai Chamar A beirada Eta Peça E agora Vamos chamar Esse daqui Então Para a gente Matar O Glub Tem os poderes Ruins Vou Pegar Bite Para matar Esse Bicho Olha lá Vamos Vamos Oxi Ocupando o poder Do bicho Tem outro Bicho Vamos matar Ele Vamos matar Ele Matar Ele Vou pegar Outro Médico Que é Um Lendário A gente Vamos pegar Outro Médico Quando eu Vou ter Robux Com Para Cinco Gold Capsules Para pegar Os bichos O próximo Tronius É Aquele 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 Vamos chamar Esse bicho Esse bicho Esse bicho Poder Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Galera O pessoal Já está quase morrendo Só por causa De uns Minutos Olha que vai Vim Vamos por aqui Então Agora que vamos De pressa Tá Ele tem Três Esse Bicho Que É Esse Mesmo Bicho Vou usar Esse Bicho Vou usar Bicho Matamos Ele Com Muita Força Vamos Lá Outro Aqui Que é Um Peixão Peixe Feio Poca Pegar Pursuit Eta Tá quase Ruim Vamos matar Ele Agora que vai Ver um Catuco Desse Vou pegar Snowball Vamos lá Que é um poder Muito bom Pra cacete Pronto Matamos Ele Agora vamos Ver outro Treinador Chato Olha A mulher Tem um Então vamos Lá Gente Vamos Lá Vamos Lá Espírito Bonito Que é Que é Que bicho Feio Vou pegar Vou pegar Esse poder Oxi Até pegar Meio Tá Eta Pé Você quer Matar Ele Você quer Matar Meus Picomão Então vamos Lá Pronto De uma Loca 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 Secreta Então vamos Lá Pra matar Os bichos Vamos Matar Os bichos E vamos Começar Vamos Matar Os bichos Vamos Matar Os bichos E tem Dois Que é Aquele dragão Lá Que é o Hino Vamos Matar Esse bicho Vamos Lá Mate Esse bicho Peste Rápido Matar Então Pronto Agora Vai ver Outro Bicho Quem é Esse bicho Esse é o Oi Você usa Esse bicho Do esgoto Mas agora Que eu faço Vou usar Ice Bite Vamos Lá Mata Esse bicho Oxi Quase Matamos Ele Vamos Lá Vamos Pegar Snowball Ah Não Droga Vamos Lá Vamos Fazer Outra Partida Agora Pronto Tem Um Caminho Lá Embaixo Então Vamos Zerar Nesse Mapa E Já Volto Vamos Derrotar Ele Miserável Vamos Vamos Derrotar Ele Miserável Vamos Vamos Matamos Vamos Derrotar Esse bicho Aqui Eta Não Mano Pronto Matamos Com o meu Bichinho Lá Agora Vai vir Um bichão Lindo Aqui Vamos Matar Ele Pronto Matamos Matamos Esse bicho Prontinho Parou Chuva Ácida Parou Chuva Ácida Bom Fez na Mãe Da Acabar Com Cacar Lá Aí Ó Tá Eta Nesse Bicho E Agora Bicho Fala Cinco Cinco Minutos Olá Tudo Bom Tá Cala Boca Meus bichos Tá Eu vou Curar Meus Bichos Bom Galera Esse foi o vídeo Como eu já mostrei a atualização Da Carruena Bom Acabem Acabem De Matar O Chef E Matar Meus Dois Bichos Um É O Frusa Que Tava Aqui Comigo E O Mão Mítico Que Eu ganhei Que Eu ganho Então Até Próximo Um beijo Minha Gente Nos Próximos Episódios Hilário Blue E Os Picomons Então Adeus